Bom dia, bom dia pra todos. Mostrando aqui pra vocês, né, que eu tô fazendo um feijão tropeiro com feijão fradinho. Aqui na panela tem linguiça, calabresa e bacon, que eu fritei primeiro o bacon, depois coloquei a linguiça. A quantidade da linguiça do bacon fica a gosto de vocês. Tem cebola, alho, que eu coloquei agora. Deixa eu dar uma fritadinha aqui, né, e depois vou tá desligando e deixando aqui reservado. Aí eu vou mostrar outra parte aqui. A couve, minha mãe já picou, aqui eu vou colocar a couve. A farinha de mesa vai a gosto também, você vai colocando aos poucos, né, não coloca muita farinha pra não ficar pura farinha, mas põe aos poucos. Se você também gosta de ovos cozidos, pode tá colocando, aí faz da forma que vocês gostam, tá, pessoal? No meu aqui eu não vou colocar o ovos cozido, não. Nessa outra panela, coloquei um pacotinho, né, do feijão fradinho e deixei aqui por uma hora de molho. E depois vou tá escorrendo essa água e colocando ele pra cozinhar. O feijão fradinho, vocês têm que ter muito cuidado, porque é um feijão que cozinha muito rápido. Então, a hora que levanta a fervura dele, que começa a fazer o chiadinho, você vai fazer o quê? Vai desligar o fogo e deixar, porque aí ele vai ficar al dente, não vai ficar muito cozido, tá bom, pessoal? Seguindo direitinho, fica top e sai direitinho. Então, depois a gente vai tá levando pra cozinhar, após uma hora aqui de molho. E a forma de cozinhar, já expliquei. Levantou a fervura e fez o chiadinho na panela de pressão, você desliga e deixa. Até sair toda a pressão, ele vai tá num ponto. Aí, pessoal, aqui tá a couve, que a minha mãe cortou, né? Já picou, né, pra mim. E eu vou tá misturando já essa couve ali, aonde tá a linguiça calabresa, né? E o bacon, a cebola e o alho. Aí, já vou colocar ele pra dar uma murchadinha. Aí, pessoal, eu coloquei toda a couve aqui, mexi, como já tá quente, vai dar uma murchadinha. Eu vou deixar aqui tampado, pra quando o feijão já estiver cozido, né? Tudo direitinho, escorrido. Aí, vou tá misturando aqui, juntamente com a farinha, tá? Depois eu volto aí mostrando. Aí, pessoal, já tirei a água, já fez uma hora aqui de molho. Agora eu vou tá levando ele pra cozinhar. Aí, pessoal, tô usando esse tempero aqui, ó, de carne, né? O tempero, você coloca o que você já tem, o costume, pra dar o sabor aí no seu feijão tropeiro com feijão fradinho. Então, vou colocar um pouco desse. Aí, você vai consertando aí o sal, aos poucos, ao seu gosto. Aí, pessoal, como a farinha amarela que eu gosto tá pouca, eu vou usar essa daqui pronta, que é carne, é, de carne seca, né? Primeira vez que eu comprei. Aí, vou tá usando essa e acrescentando com essa aqui. Aí, ó, levantou. Agora eu vou desligar e deixar ele cozinhando, entendeu? É dessa forma que é pra fazer pra que ele não fique molendo e fique al dente. Que fique muito cozido, no caso, né? Depois a gente volta aí. Aí, pessoal, foi, levantou a fervura, chiou, desliguei e tá al dente. Que aí... Peraí a fumaça. Que aí ele fica assim, ó, inteirinho. Se deixar cozinhando, ele vai se dissolver todo, porque é um feijão que cozinha muito rápido. Então, eu vou tá escorrendo ele aqui, pra parar o cozimento dele, passar ali na água da torneira. É água em temperatura ambiente. E vamos tá colocando ali na nossa mistura, que tá, ó. Uma delícia. Ficou muito bom. Tudo vai a gosto, tá, pessoal? Aí, pessoal, essa aqui é a farinha pronta. Né? De carne seca. Tem um sabor bom. Tava ali no pacotinho, já coloquei aqui, antes de colocar o feijão. Porque esse feijão, ele não é igual o feijão vermelho e o feijão preto. Então, pra mim, não tem que ficar revirando muito ele. Aí, eu já coloquei aqui pra adiantar aqui o processo. Eu vou colocar o feijão agora e depois, se precisar, eu ponho um pouco daquela outra farinha pronta ali. Finalizando aqui, pessoal, aí, terminei. Usei toda a farinha pronta. Coloquei ela toda, porque não é muita quantidade. E ficou assim o nosso feijão tropeiro, feito com feijão fradinho. Que ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho pra que as notificações chegam pra vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe o dia de vocês aí, tá bom? Beijo, fui! Tchau, 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 tchau.